Fala pessoal, tudo bom com vocês? Natália DeVivo de volta para gravar mais um vídeo especialmente para o canal do Elas na Pisa. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Beyond Driving, um documentário que conta a história da Lela Lombardi e o legado que ela deixou para as mulheres no esporte a motor. Então, assiste o vídeo completinho para saber todas as informações e também para não deixar de conferir o trailer completo se você ficou curioso sobre o conteúdo do documentário. Antes de tudo, aqueles recados que você está para lá de acostumados, que é deixa bastante joinha, comenta para caramba aqui embaixo, compartilha com todo mundo que se interessa pelo assunto e claro, não deixa de se inscrever no canal para receber conteúdo de primeira qualidade e bastante atual sobre as mulheres no esporte a motor. Mas bem, nesse ano foi lançado o Beyond Driving, um filme que conta a história da Lela Lombardi, a única mulher até o momento, até os dias de hoje, que pontuou na Fórmula 1, que conseguiu meio ponto na Fórmula 1, naquele histórico GP da Espanha de 1975. A italiana deixou um incrível legado depois de sua morte e uma vida pessoal bastante misteriosa. E o documentário tenta explorar um pouquinho sobre isso, o filme tenta ir atrás, contar a experiência que a pilota teve para conseguir chegar na categoria, o que ela enfrentou enquanto esteve na principal categoria do automobilismo mundial e também conta tudo o que ela deixou, todo o legado, todas as portas que ela abriu, que ela escancarou para as pilotas futuras, para o esporte a motor feminino. Então, além de contar a história, a vida de Lela ainda fala tudo o que ela possibilitou, tudo o que ela trouxe, sem ao menos saber que ela conseguiria. É legal que o documentário, além de contar a história da italiana, também traz entrevistas com pilotas atuais, pilotas excelentes do cenário atual do esporte a motor do automobilismo. A gente tem nomes como a Vic Pira, Bates, que viscer, ambas da W Series, a Alice Powell, também da W Series, e do Jaguar, a Ipey C-Truth, da Tatiana Calderon, que vai correr na Super Fórmula e é pilota de testes da Alfa Romeo. Então, assim, são grandes nomes que estão juntos nesse documentário para falar da experiência delas, para falar de tudo, né, falar o que a Lela Lombardi significa para elas. Então, assim, é um filme que eu acredito que seja bastante legal, uma história, uma verdadeira aula de história para nós que somos apaixonados tanto por automobilismo quanto pelo esporte a motor feminino. Bom, o filme foi idealizado pela Rihanna Hartley e pelo Vince Tran, ambos são donos, ambos são responsáveis pela Love Entertainment, a empresa que gravou, a empresa que produziu o filme. Ele que foi gravado em cinco países, que foi Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha e Arábia Saudita. E, assim, precisou ser um pouquinho corrido, eles tiveram pouco tempo, tiveram pouco mais de seis semanas para se preparar. Eles sofreram no início, eles não tinham grande budget, eles não tinham muito dinheiro para produzir o filme, então eles chegaram até a ter que gravar com o iPhone XR, eles não tinham grandes câmeras, mas no final foi um documentário aí de 74 minutos que chegou a passar no Festival de Canis do ano passado e tenho certeza que tem aí um resultado incrível, um resultado maravilhoso para nós fãs, para nós entusiastas, para nós que somos interessados pelo assunto. O filme ainda não está disponível para você assistir na internet, se você quiser assistir, você pode comprar na plataforma da Apple, você pode comprar no Amazon Prime, porque só tem no Amazon Prime americano, então custa cerca de 13 dólares lá. Eu acho que vale a pena, bastante, mas assim que eu assistir, assim que eu souber mais novidades de como você pode conferir esse filme, eu trago aqui, obviamente, mas eu acho que eu já falei demais, então fica agora aí com o trailer e lógico, depois comenta aqui embaixo me falando tudo o que você achou, se você se interessou e se você está afim de assistir o filme. Valeu e até a próxima! Leila Lombardi, she loved the power of driving, mas eu acho que a real drive for her foi porque ela era uma mulher. Back em dia, eles não acreditaram que a mulher deveria ter parte em male-dominant activities. Quando Leila achieved o que ela fez em 1975, as mulheres não foram muito aceitadas em racing. Ela é a razão por que as coisas que foram impossíveis estão agora possíveis. A Italy's glamour girl of the second, Leila Lombardi, a rose among thorns in this race, ela é a única mulher que está dirigindo. Formula 1 é uma coisa para a garota. Visto que corro, julgue-se-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.